Eu não sei dizer, amor, em qual momento soltei o corpo sem saber mais de mim. Um movimento lento, muito lento, abandonei os membros, a cabeça, jogando-me sobre o tecido tenso de uma rede esticada no meio da sala. A luz, filtrada pela cortina de tule, sombreava a floreira de bromédias e orquídeas amarelas. Fifi dormia enroscada na almofada do sofá, enquanto eu me embalava para cá, para lá, sozinha, nua, desfazendo-me pequenos sombros. Você veio minha cabeça, entendo, iluminou a minha face, você em braços e pernas, envolvendo-me em nuvens, segurando-me na clara e da textura do vento. Não sei em qual momento você atirou-se sobre mim, tomou-me a boca e maravilhou-se nos meus cabelos, puxou-me as vontades para perto dos teus desejos. Talvez no instante em que esfreguei as pontas dos meus seios no teu peito, no instante em que enfiei toda a língua na tua boca, e bebi a nossa salírio de teus lábios, e depois pedi em seu ouvido uma voz baixinha. Por favor, agora, por favor, toma-me. Não sei em qual instante de fogo perdi em mim, em qual instante violentos tu tem o mar agitado dentro do teu peito, e quis constrar-me na tua pele, porque senti a tua matéria, tuas mãos de cástaros nos meus seios, no meu sexo, e eu te via, ferozmente, feroz sobre mim, nitidamente te via, olhando-me, implorando por nossos vícios, o ser real, e nossa tempestade, molhava meu ventre com sudor e fome, então descobri que a tua vontade era minha, que sugar-me era como te sugar, que tudo entre nós era igual, e que esse instante desvendaria a encórdia do nosso desejo, capturaria o centro de um halo luminoso, e uma fugaz galáxia, que existe e vibra apenas dentro de nós. Aplausos 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 Obrigado.